Queria continuar. Eu só balancei a cabeça, indicando que sim. Eu pensava, é minha única Olimpíada. Tenho 39 anos. Não terei outra oportunidade. Primeira impressão era de que ela não iria conseguir. Mas depois que ela passou da metade final, as pessoas começaram a perceber que talvez ela terminasse a prova. E começaram a torcer. Eu me lembro que já perto do fim, o barulho no estádio era inacreditável. As pessoas torcendo, aplaudindo. Era um barulho muito alto. E aquilo me animou bastante. Quando eu vi a linha de chegada, eu pensei, ai, acabou. 20 minutos depois de ter chegado o americano, um outro momento emocionante aqui no coliseu. Lá embaixo, a suíça, Gabriela Andersen, entrou no coliseu e está tentando chegar nos últimos metros. Peguei o microfone, comecei a falar e a gente não sabia se ela ia chegar ao final. A Gabriela caminhando com dificuldade, a gente pode ver os músculos da perna duros. Ela foi chegando e eu me lembro que no fim eu disse, ela conseguiu, ela vai conseguir, ela conseguiu. Ela vai chegar e o público delira para a Gabriela. Vai conseguir, conseguiu. Nós estávamos saindo, me chamaram correndo, volta para a Gabriela, volta para a Gabriela e volta para a Gabriela. E me disseram assim, vamos botar você no ar, você é top, me diz só o nome dela. Andersen da Suíça, a heroína desta maratona. Ela está a menos de 100 metros da linha de chegada. Foi uma emoção, porque aquilo é a essência do esporte. É atleta no limite máximo das suas forças, se negar a ser vencida pela exaustão. Foi absolutamente espetacular. Andersen da Suíça, longe da medalha, muito próxima da glória. Um nome marcado nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Eu me sentia aliviada, mas tinha muitas dores. Tive desidratação e exaustão provocadas pelo calor. A temperatura do meu corpo ficou muito mais alta do que eu suportava. A 37ª competidora a cruzar a linha de chegada. Mais lembrada nos dias de hoje do que a própria campeã, a americana Joan Benoit. Para mim foi uma grande decepção, porque eu não consegui terminar a prova como eu gostaria. A brasileira Eleonora chegou na 44ª posição. Mas todas as mulheres que disputaram aquela corrida histórica também podem ser chamadas de vencedoras. A determinação que ela teve durante os últimos metros da prova refletiu o espírito de competição e aquela responsabilidade que todas nós tínhamos de completar, de provar a todos, principalmente ao Comitê Olímpico Internacional, que nós tínhamos capacidade. Depois de uma hora, eu já me sentia bem. Ficamos ali por um tempo e então, por alguma razão, ela precisou ser atendida por uma médica suíça. E a levaram para um outro prédio. No meio do caminho, nós passamos por uma cerca e atrás dela havia 50 jornalistas, todos gritando e fazendo perguntas. Foi então que eu percebi que aquilo tinha virado uma grande história. Mas as histórias podem ser contadas de muitas maneiras. Um jornalista de Nova York escreveu que aquele foi o momento mais traumático que ele já tinha visto na história do esporte. Duvidavam que as mulheres pudessem correr uma maratona e depois do que aconteceu, os que eram contra poderiam dizer, viu o que acontece? Mas por outro lado, poderiam ver que, mesmo que alguém tenha problemas, um ou dois dias depois estará bem de novo. O que aconteceu com a Gabriele serviu para mudar algumas regras do esporte na Olimpíada. Hoje, existe um ponto de água quase a cada dois quilômetros. Quando voltaram da Olimpíada, encontraram gente do mundo todo dentro de casa. Cartas de admiradores lotavam a caixa de correio da família. As pessoas foram tão legais em gastar tempo para me dar parabéns. Nós recebemos mais cartas do Brasil do que de qualquer outro país, incluindo os Estados Unidos. Depois da Olimpíada, a Gabriele ainda disputou algumas poucas provas. Hoje, por causa de uma cirurgia no joelho, parou com as corridas. Parou com as corridas e começou com o roller ski, com a natação, mountain bike, 71 anos de idade. Só mudaram os esportes. A determinação continua a mesma. Eu me divirto. E ainda tem outros esportes que eu adoraria fazer, mas eu não tenho tanta energia assim em tempo. Depois daquela corrida, ela nunca mais teve a oportunidade de voltar ao estádio. Só que nenhuma atleta é tão paciente quanto uma maratonista. Demorou 32 anos para ela chegar onde queria. Mas agora, Gabriele já pode abrir um baita sorriso quando o esporte espetacular convida para retornar ao Coliseu de Los Angeles. Meu marido diria, eu nunca deixaria passar uma oportunidade como essa. Calçada da fama, Hollywood, praias. Nenhuma atração da cidade fez o coração da Gabriele bater tão forte quanto o Coliseu de Los Angeles. Uau! Que grande! Ele é enorme! É muito legal estar aqui de novo. 32 anos! Quanto tempo! É... Talvez possamos tentar achar o túnel por onde nós, competidoras, entramos. E saem disparadas cara abaixo. Quando eu entrei, imediatamente pude perceber a diferença de temperatura. Não é só a Gabriele. O estádio está bem diferente dos tempos da Olimpíada. Hoje, a pista de atletismo já não existe mais. No lugar dela, um campo que é usado por um time de futebol americano de uma universidade aqui de Los Angeles. Mas a recordação daqueles tempos não está mais somente na memória da Gabriele. E atleta é assim, pisa, pisa, pisa e depois trata com carinho. Um amigo meu, que morava em Los Angeles, me ligou e disse que estavam removendo a pista de atletismo do estádio. E me perguntou se eu não gostaria de ter um pedaço dela. Então, ele cortou um pedaço da pista e enviou para mim. E lá vem ela, uma vez mais, para a chegada. Assim é mais agradável. E o dia hoje está ótimo, tem um ventinho. Nos últimos 20 anos, eu não pensei muito sobre aquela corrida. Porque havia muitas outras coisas na vida que me interessavam mais do que ficar olhando para trás. Ali. A linha de chegada era ali. Perto daquelas escadas, em algum lugar. Depois, subiu as escadas e deixou o Coliseu para trás. Porque o tempo passa. E, afinal, ainda há muito o que fazer nessa vida. Se você está realmente determinado, você pode realizar muito mais do que você pensa. Opa! Opa! Opa!